Depois que eu passo na eleição, eu quero apropriar, tá faltado? Vamos lá, valendo! Tá, vamos lá! Pode ir! Paraí, paraí, paraí! Paraí! Essa é a 136 aí pra... Não, não faz esse caminho! No ritmo da música! Ideia de alto relevo vem bem de repente! Era para cruzar de novo, isso, vai, vai, isso! Tá legal, porque tá pegando os pés em tudo aqui! E a bola, vamos dizer que a bola fica bem fria! Vamos aqui, para pegar a minha perna para baixo, uma de grande para me pegar sentado de frente para lá, para quando eu virar, essa daqui já está me filmando, só dar uma imagem só, para eu fazer duas vezes, não tem? Tá. Aí essa daqui, na hora de eu fular, já vira para a galera lá, vindo com o rumo da bola, na hora que eu fico tá. Tá, você vai chutar para o gol aqui! A sensação é boa, né? Porque a gente vai pegando novos conhecimentos, entendeu? Informação, para investir na nossa área, no nosso trabalho, e poder passar também, ademais, através do incentivo, na periferia, porque a gente também trabalha com incentivo e procuramos trabalhar com o projeto social na periferia, da equipe de Boa Vista, Roraima, entendeu? E até porque o rap, ele está se deslocando da periferia de Boa Vista e indo para as áreas rurais, tipo, na Maloca, entendeu? Atingindo a mente consciente do povo, periférica, de uma forma inteligente. Nosso rap, ele é voltado para essa parada aí do... de conscientizar, resgatar. Agora eu não sei se eu vou querer seguir uma carreira de VJ aí, como carioca, mas de repente, né? Rap, VJ, ator, não sei, o que rolar aí? Mas a ideia principal é aprender para poder fazer as produções do nosso próprio videoclip. Boa Vista, né? Que a gente está começando agora. Vamos dizer que a gente tem, assim, no total, cinco anos de rap aqui em Boa Vista. Mas a gente olha com... a gente vê com bons olhos que o rap está crescendo muito rápido aqui. É só de quatro, quatro anos que ele se lembra coisa malandrada e cura que não dá na toa, tá de boa. Essas ideias eu jogo da canoa. Gangster não paga pau pra lá na toa. Vai sair, Fred, e te ver. Ah, meu Deus! Tô pedindo na cabeça, doido aqui. Mentira! Deixa bater, hein? Fica calado. Não, olha aí pra ele aqui, cortando. Olha lá, que louco! Vem, HD! HD, larga, vai, porque eu tô se rodando que tá filmando, moço. Eu já vou começar a mandar de novo aqui.